Amigos do Mosaico na TV, estamos na Congregação Israelita Paulista da Maior Alegria para acompanhar a décima edição da Maratona de Danças de Yom Atzmaud. Com mais de 700 pessoas presentes aqui, 14 grupos de dança, a CIP celebra o amor e a união da comunidade judaica nessa linda festa. E você que quer dançar, vem comigo! É este evento, e digo isso como rabino, como pai de dançarina e como ex-dançarino. O judaísmo não se trata somente de rezar nem de estudar. Não é somente emoção, espírito e cabeça, é também corpo. No judaísmo o corpo é sagrado também. E é também através do corpo que nós expressamos quem somos. E os Rekudiams são a forma de fazer isso. Por isso estamos aqui. Estou aqui com as meninas, elas acabaram de apresentar. Queria que vocês contassem um pouco dessa coreografia de vocês. É uma coreografia muito divertida, com muita energia. E é isso que a gente quis transmitir para quem estava assistindo. É muito bom ver todas essas pessoas unidas por um sentimento comum, que é o amor pela dança. E dessa forma poder mostrar a nossa identidade, a nossa força, que é dançando e mandando muita energia positiva para Israel. É maravilhoso. A dança judaica é uma coisa que vem das tradições. Então, todo mundo de diferentes tradições, juntos, mostra como a gente tem força como povo. E a gente tem toda essa força também para conseguir lutar de certa forma, pode ser indireta ou direta, por Israel. Muito gostoso de dançar com todas as nossas amigas. E é isso, a gente conseguiu transmitir uma energia muito boa. Todo mundo vibrou com a gente, foi muito legal. Dá para ver que a energia aqui está muito especial. É um ano muito duro. Ao mesmo tempo, é um ano para a gente se provar a nossa resiliência. Para a gente realmente mostrar que a gente sabe chorar, mas a gente sabe também viver. E é disso que se trata, ou seja, seguir para frente, não perder o nosso brilho. E a gente aqui, prestigiando a nossa filha aqui, é muito legal. Descobrimos que essa campanha fez com que as pessoas também entendessem a importância de você colocar alguma coisa do lado esquerdo e sem discussão. É colocar o pin e falar, eu sou a favor da paz, eu sou... é um pin pela paz, né? A gente coloca o pin do lado esquerdo e ali eles vão e tiram a foto. São três fotos. Uma é para eles, a outra nós vamos ficar com ela, com o Instagram. E ali se fez um mural com as fotos. É, eu acho que é uma forma feliz de juntar a comunidade. Eu acho que é disso que se trata o judaísmo, desses momentos felizes. A primeira vez que a gente ia apresentar nessa maratona era uma música sobre apresentar a história, de falar quem estiver aqui para mostrar quem a gente é e foi bem legal. Olé, olé, olé! Olé, olé, olé lá! Olé, 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 olé! A cada dia a gente quer mais, porque só... Olé, 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 olé!